Música 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 Abre com aia montar A minha parte é uma camada A minha parte é a pular Puxa e a caber A minha parte é a pular A minha parte é uma camada A minha parte é a pular Puxa e a caber Como a gente se me é Reduindo a sua pintura Vem nas paradidas Para o fim do sal Vem nas paradidas Para o fim do sal Como a gente se me é Tchau, tchau. 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 Tchau.